É bom a tomar É bom a tomar cerveza ou pescar Para não pensar Más em seu amor Mas é por demais Todo será real Me dá por chorar E nada de olvidar Me dicen por aí Que debo buscar O novo momento Para enamorar E nada mais Que debo pensar Se o dia deve ser O mais para olvidar O mais para olvidar Que debo buscar Que te pueda curar Pobre de ti Porque no has de encontrar Entonces me enteras Por mi talismán Porque é só assim Para olvidar O mais para olvidar Tchau.